O semblante sereno e o bom humor logo revelam a paciência e a capacidade estratégica que impulsionaram sua carreira militar. Com 45 anos dedicados à defesa dos interesses brasileiros, general Augusto Heleno passou por várias posições no imenso tabuleiro de xadrez da caserna. Na missão de pacificação do Haiti, atuou resoluto, sempre em frente, e impôs um ritmo de evolução constante na reorganização do país. Como comandante militar da Amazônia, avançou em espaços importantes, mas soube criticar ações que considerava desastrosas e se portou como um hábil cavaleiro. Agora, na posição de bispo, está ao lado da peça mais importante do tabuleiro, no que se revela ser o jogo mais difícil que já enfrentou. A função não é simplesmente comandar a segurança do presidente da república, mas aconselhar os próximos movimentos neste cenário complexo de um Brasil que se redesenha. É uma missão perfeita para esse veterano de 72 anos que acumula experiência, sabedoria e sede de um checkmate nos inimigos do país. O Impressões de hoje veio para o Palácio do Planalto, no gabinete do ministro de Segurança Institucional da Presidência da República, o ministro-general Augusto Heleno. Muito obrigada por estar aqui recebendo a gente e abrir esse espaço na sua agenda tão cheia para esse nosso bate-papo. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês e colocarmos algumas coisas que estão acontecendo hoje no país e que naturalmente vão se projetar no futuro. General, antes da gente conversar sobre as coisas sérias do país, eu acompanhei no seu Twitter a sua torcida pelo Flamengo esse ano, já que a gente também pretende fazer uma espécie de balanço do ano, pelo menos no futebol. Está tudo bem aí para o senhor, que é flamenguista e cheio de títulos durante o ano. Eu sou flamenguista desde cinco anos de idade, meu pai me deu total liberdade para escolher qualquer clube no Rio de Janeiro desde que fosse Flamengo. E eu acho que eu tenho direito de ser campeão de vez em quando, eu gostaria de ser mais vezes, mas ultimamente o Flamengo tem sido campeão com uma certa premência de tempo. E eu acho que a gente merece, a maior torcida do mundo, não é a maior torcida do Brasil, é a maior torcida do mundo. Ser Flamengo é uma grande honra para cada um de nós, pertencer à nação rubro-negra e ter o time que nós temos hoje. Vai durar pouco, eu não acho que nós vamos durar muito. É muito difícil sustentar um time no preço do time do Flamengo e na qualidade do time do Flamengo, porque, obviamente, atrai outros compradores e outros negociadores. Nós vamos perder alguns jogadores, mas continua a mística, continua a camisa e, sobretudo, esse amor ao clube. General, aí o senhor é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Então, um flamenguista com outro palmeirense. Então, no trabalho, vocês estão juntos. No campo, como é essa rivalidade? Olha, eu nunca vesti a camisa do Palmeiras. Ele já vestiu a do Flamengo, então eu acho que eu estou ganhando. Em matéria de influência, eu estou ganhando. Ele, inclusive, distribuiu camisa esse ano, né? Distribuiu na China. Presidente na China. E essa camisa, ela não foi na bagagem. Até hoje, não sabemos exatamente como apareceu aquela camisa do Flamengo. Nem era uma camisa, acho que era um casaco, né? Eu sei que aquilo surgiu do nada, assim. Ele falou, pô, gostaria de dar uma camisa do Flamengo, assim, daqui a pouco apareceu uma camisa do Flamengo e ele deu a camisa. Eu acho que foi para o primeiro-ministro, o senhor Xi Jinping, que recebeu a camisa. Então, foi um troço muito bacana e jogou o Flamengo em nível internacional, na China. Bom, se o Flamengo tiver um milhão, um bilhão e duzentos milhões de torcedores, basta pegar um real de cada um e pronto, vai ter o melhor time do planeta. General, já que a gente está falando de esporte, né? O senhor teve 45 anos dentro do Exército, está na reserva hoje, foi paraquedista. Vamos aproveitar para falar dessa sua atividade esportiva, como era, como é que ainda está hoje? Eu fiz o curso de Educação Física quando era tenente, né? Fiz o paraquedismo, fiz o Guerra na Selva e fiz o curso de Educação Física. E o curso de Educação Física, para mim, eu sempre brincava, eu faço 10 anos, se precisar. Porque, para mim, foi um curso muito agradável. Eu não era, assim, um craque de nada, mas eu era, na média, em muitos esportes. E, pelo fato de ter sido na Academia Militar de Cavalaria, nós éramos muito poucos, e a Olimpíada Acadêmica incluía muitos esportes, a gente acabava fazendo tudo. Então, quando eu cheguei para fazer o curso de Educação Física, a maioria dos esportes eu tinha algum conhecimento. Eu já tinha jogado esgrima, eu jogava voleibol, basquete, polo aquático, já tinha feito até lutas, a gente entrava lá na equipe, não sei o quê. Então, eu tinha uma facilidade muito grande de ficar na média em quase todos os esportes. Isso, às vezes, para o curso de Educação Física é melhor do que você ser faixa preta, quarto dan de judô. Você é muito bom no judô e, no resto, você é fraco. Então, eu tive essa vantagem e eu sempre fui um apaixonado por esporte, sempre. E a quadra de voleibol de areia da Escola de Educação Física do Exército, ilegalmente, tem o meu nome. Então, isso aí ninguém apaga mais. General, nesses 45 anos, foi dentro do Exército que o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro? Ele era cadete do primeiro ano e eu era tenente do quarto ano. Então, era uma distância grande. Eu sabia que ele era da equipe de Pentato, eu tinha contato com a equipe de Pentato, cheguei a ser treinador da equipe de Pentato quando estava prestes a sair da academia, mas eu não tinha um contato cerrado com o Bolsonaro. Eu fiz esse contato depois, quando ele já era tenente. Aí, na Brigada Paraquedista, eu fui instrutor de área de estágio, aí eu conheci o Bolsonaro na Brigada Paraquedista e depois sempre mantive um contato muito cordial com ele. E me aproximei dele depois, mais tarde, quando ele já era deputado federal, eu fui chefe do gabinete do comandante, a assessoria parlamentar do Exército era minha e muitas vezes nós nos socorríamos do Bolsonaro para fazer algumas reivindicações ali naquela casa. E o senhor foi um grande apoiador da campanha do presidente, né? Olha, eu fui um grande apoiador nesse trabalho de retaguarda. Eu não acompanhei as viagens dele pelo Brasil porque eu não tinha como pagar. Eu não tinha condições de bancar as minhas viagens e ele fez uma campanha baratíssima. A campanha dele, pelos cálculos, custou um milhão e poucos de reais. A campanha da dona Rousseff e do Aécio, declaradamente, custaram mais de 300 milhões de reais, que foi declarado, sem considerar o que entrou na caixa preta. Então, declarados foram mais de 300 milhões de reais. Então, ele fez uma campanha muito barata. Ele não tinha dinheiro para pagar passagem para mim. Então, eu não tinha como acompanhar. Mas sempre que ele chegava, a gente conversava, botava... Porque uma bobagem que falaram é que o Bolsonaro não tinha programa de governo. Foi uma grande bobagem. Nós trabalhamos um ano nisso aí. Duvido que tivesse qualquer outro que tivesse trabalhado nisso. E uma equipe muito unida, muito coesa. E nós assistíamos quatro, cinco palestras por semana. Escrevíamos tudo. Só que nós sempre dissemos que nós não tínhamos programa de governo. Até porque é mentira dizer que tem um programa de governo. Você pode ter protocolo de intenções. Porque você não pode pegar um ministro preparado, escolhido por um determinado ministério, e entregar uma receita de bolo para ele. Quem é que seria capaz de entregar uma receita de bolo para o Paulo Guedes? O camarada que vende patinete para saci. Você vai chegar para ele e falar, ó, está aqui uma receita de bolo, que só vai cumprir isso aqui que nós pensamos. Vai falar a mesma coisa para o ministro Tarcísio, que era um homem que conhecia profundamente a infraestrutura. Até porque os ministros chegam com seus elementos. Nós tínhamos gente que futuramente foi trabalhar muito próximo do ministro Tarcísio, conosco, praticamente duas, três vezes por semana. Então nós tínhamos um protocolo de intenções muito sério. Mas não tínhamos um programa de governo para dar para cada ministro, como se fosse uma receita. Dentro desse protocolo de intenções, eu vi o senhor falando em entrevistas lá no começo do ano que o governo estava ainda acertando o time. Nesse ano a gente inclusive viu uma troca de alguns ministros, de algumas secretarias. Lá no começo o senhor estava falando que estava acertando o time para ganhar um jogo. E agora que tem um ano já de governo, como é que o senhor faz essa avaliação? Eu quando falava isso, eu não tinha conhecimento de um livro que eu estou lendo agora. Ganhei há pouco tempo e é um livro muito interessante. Chama-se The First Year of the President. Primeiro ano dos presidentes. É um livro que faz uma análise do primeiro ano de todos os presidentes americanos. Ele faz por grupos, assim, ele pegou os presidentes que se assemelhavam em tendência e fez um livro. Mas o livro é muito interessante porque exatamente diz isso. O primeiro ano do presidente é um ano, a gente comparando com o esporte, é um ano de aquecimento. Onde ele vai conhecer as coisas. Ele imagina fazer muita coisa que a estrutura não vai permitir que ele faça. A burocracia vai impedir que ele faça. E ele tem que se habituar a isso. Ele pensa, quando ele assume, ele pensa que ele pode tudo. Ao contrário, ele pode pouco. Ele tem que se adaptar a todas as conjunturas que o obrigam a se limitar àquelas regras do jogo. E exatamente esse primeiro ano é esse ano de adaptação. É esse ano de conhecimento. Ainda que, no caso do presidente Bolsonaro, ele tenha 28 anos de parlamentar. Então, ele conhece muito a casa ali, o Congresso Nacional, ele conhece muito. Mas ele conhecia na condição, ele mesmo diz. Eu era deputado de baixo clero, nunca consegui presidir uma comissão. Nunca consegui nem ser relator de comissão. Porque ele era visto como... Ele era a asa da graúna, né? Então, esse cara não pode ser nada. Então, ele se sujeitou a essa situação 28 anos. Aprendeu muito. Até por isso que ele tinha sempre todo mundo contra ele. Isso o obrigava a se aprofundar nos assuntos. Ele entrava de peito aberto, mas tinha que entrar com algum conhecimento. Porque ele sabia que ia ser massacrado. Mas isso tirou um pouco dele essa noção do alto clero. E ele aprendeu muito esse ano, eu tenho certeza. Eu estou falando por ele. Desculpa, presidente. Estou falando pelo senhor. Mas eu tenho certeza que foi um grande aprendizado. Dentro desse um ano que o senhor falaria de... Qual foi o maior acerto do governo? É um ano de aprendizado, mas ele, ó, nessa aqui, deslanchou. Depois da campanha, porque a eleição dele, ele mesmo caracteriza como quase um milagre, né? Mas não foi. Os fatos foram o colocando numa situação de relevância para o país. Ele começou a atender os anseios da população. Então, a eleição dele foi alguma coisa que podemos dizer para muita gente inesperada. E a partir daí, ele montou, e eu não vou me incluir nisso, mas ele montou uma equipe de ministros altamente qualificados. Nunca foi. Eu coloco fulano, mas você faz isso assim, assim. E no primeiro e segundo escalão, praticamente não houve isso. Ele teve a independência... Podemos dizer, então, que o presidente dizia que não ia ter o toma lá da cá. O senhor está me confirmando que... Não teve isso. A gente que estava... Não teve isso. E na equipe de ministros, ele foi muito feliz na escolha. Tem ministros excepcionais. Então, nós temos hoje uma independência muito grande em relação a isso. E uma coisa que eu considero muito importante foram as prioridades que ele colocou. Algumas delas ainda estão se desenvolvendo. É o caso, por exemplo, da educação e da saúde. Desde o primeiro momento, ele colocou como prioridades absolutas a educação e a saúde. Só que elas foram tão comprometidas ao longo desses 16 anos aí, e até mais, que é muito difícil você recuperar. É preciso um trabalho de muita paciência. E vai ter muita troca de gente aí, porque a renovação nessa área não é fácil. São áreas que estão muito contaminadas, de gente que não estava acostumada a trabalhar pelo bem público, acostumada a trabalhar pelo seu próprio bem. Ele ainda vai mexer muito nisso. Uma outra prioridade regional, por exemplo. Hoje mesmo, nós não estávamos conversando sobre isso. O presidente tem muito clara a prioridade do Nordeste. E ele é um grande incentivador de modificar a vida do Nordeste. A gente precisa fazer um intervalo e a gente volta exatamente nesse ponto para conversar com o general Heleno sobre essas propostas do governo para o ano que vem, especificamente para o Nordeste, e depois do intervalo. A gente está de volta aqui nessa conversa com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, para tentar fazer aqui um balancinho pequeno desse um ano do governo Bolsonaro. O senhor estava falando no bloco anterior sobre projetos que o presidente tem para o Nordeste, que isso é uma prioridade. O que deve vir aí para 2020? Ele, desde o início, ele tem na cabeça dele que, se quiser modificar o Brasil, ele tem que modificar o Nordeste. Nós não podemos mais ter aquela imagem do Nordeste, com aquela seca, na época da estia. Nós não podemos admitir que o semiárido seja um foco de pobreza extrema, que as pessoas tenham que sair do Nordeste para sobreviver em outras regiões do país. No século XXI, isso não se justifica. Nós saímos daqui e fomos para o Ministério da Infraestrutura conversar com o ministro Tarcísio, que é um ministro excepcional. E ele colocou claramente os projetos da infraestrutura para o Nordeste. Fica muito evidente que ali vão ser investidos não só uma quantidade razoável de dinheiro, mas também a esperança de modificação daquele estado de coisa. Então, investimento para colocar água no Nordeste, colocar energia no Nordeste, melhorar o sistema de comunicação, comunicação viária, não só com estradas, mas com ferrovias e turismo. Colocando isso como prioridade do governo e investindo, eu tenho certeza que vai dar certo. A região do Nordeste, assim como todo o país, a gente necessita de diminuir essa taxa de desemprego, que está em queda, inclusive os índices econômicos do governo mostram uma melhora na economia. Aquela nota de risco do Brasil, quer dizer, já melhorou bastante, a taxa Selic caiu. Dentro desse projeto que o senhor fala, especificamente para o Nordeste e para o Brasil, o senhor vê a possibilidade de a gente ver essa taxa de desemprego aparecer numa queda mais expressiva ano que vem? Eu não tenho nenhuma dúvida. Para a infelicidade de alguns aí, alguns idiotas de plantão, como dizia o Nelson Rodrigues, é muito triste o Brasil estar dando certo, mas é óbvio que o Brasil está dando certo, porque depois de tudo que nós passamos ao longo desses últimos anos, uma gestão desastrosa, um governo completamente desprovido de valores. O grande problema do Brasil é que nós não recebemos um país que foi empobrecido, nós recebemos um país que foi empobrecido, é um país riquíssimo, que foi empobrecido pela corrupção, pela falta de gestão, pela falta de honestidade no trato da coisa pública, e esse mesmo país, ele está se recuperando numa velocidade que ninguém esperava, porque é um país muito rico. E no momento que ele empobreceu, nós estamos tendo que puxar lá da UTI. O Brasil foi para a UTI e está sendo tirado da UTI. E rapidamente os índices estão aparecendo, os números, contra números não há argumento, contra números e fatos não há argumento. Então, os números são absolutamente evidentes da recuperação do Brasil. Essa recuperação está aparecendo, inclusive, para o mundo. E temos certeza que o mundo quer investir no Brasil. A prova, mas outro dia nós estávamos conversando em uma reunião de ministros sobre essa alta do dólar. Eu ia perguntar isso. Uma alta do dólar, e aí todo mundo se assustou. Aí o ministro, ele é ministro, chefe do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele explicou para todo mundo. Por que o dólar subiu de repente? Porque os investimentos que estavam sendo feitos no Brasil, em estilo loteria, eu vou botar no Brasil, porque o Brasil está pagando 13% de juros, eu não posso perder dinheiro lá. Lá é certo ganhar dinheiro. Então, vamos jogar na loteria do Brasil, porque nós vamos ganhar. E não perdiam nunca, lógico. Aí resolveram baixar a taxa de juros. Ora, quem estava jogando esse dinheiro aqui como um investimento fácil, retorno muito fácil, falou, pô, vou tirar meu dinheiro, porque a 4,5% começou, comecei a correr risco do meu lucro cair muito. Então, houve uma retirada de dólar. Isso estava previsto. Então, qualquer retirada de dólar, aí o dinheiro, o governo botava dinheiro, não sei o quê. Não precisa fazer isso. Vai voltar. E não deu outro. Uma semana depois, o dólar estava caindo. Por quê? Porque começou a chegar dinheiro, não só nacional, mas estrangeiro, o famoso dinheiro bom. Investimento em produtividade. Eu estou investindo em alguma coisa que vai me dar dinheiro, porque eu estou produzindo, vou vender e vou ganhar. Essa equipe econômica aí é fora de série. E o pessoal pode sofrer aí, viu? Podem sofrer, podem ficar tristes, podem arrancar os cabelos. O Brasil vai dar certo. A gente está falando desses avanços especificamente na economia, mas aí, é claro, nesse primeiro ano tem aqueles deslizes. O que o senhor acha que o governo errou nesse primeiro ano que pode melhorar? Houve algumas apostas. A própria aposta do último leilão, né? O leilão do, aquele leilão, como era o nome? Era a sessão onerosa, né? O leilão da sessão onerosa fizeram uma previsão muito alta. Aí, aconteceu o leilão e ele falou, ah, foi um fracasso. Não foi um fracasso. Houve um ganho muito grande, mas não chegou aonde pensavam. Porque, é lógico, o Brasil não está sozinho no mundo. Pelo contrário, hoje o mundo, cada vez mais, ele é globalizado. Os fenômenos não acontecem isolados. Eles se espraiam pelo mundo. E como, exatamente na época da sessão onerosa, estava no auge dessa crise entre Estados Unidos e China, a economia mundial estava balançada e o lucro da sessão onerosa não foi o que se esperava. Mas, de qualquer maneira, foi um lucro considerável. Tanto é que conseguiu colocar dinheiro em alguns setores que estavam clamando por recursos. Por exemplo, a educação. Educação é um problema seríssimo. Porque é outra coisa que foi arrastada ao longo dos anos da pior maneira possível. Nós, parecia que a gente fazia pesquisa sobre a qualidade da educação brasileira a cada semana, para a gente chorar. Que toda semana tinha uma pesquisa sobre educação para dizer que o Brasil estava nos últimos lugares da lista. Que o brasileiro não sabia interpretar. Que as crianças não sabiam somar, não sabiam diminuir, não sabiam multiplicar. Toda semana saiu uma pesquisa dessa. Eu pensava, pô, vem cá, esse governo é tão burro que toda semana faz uma pesquisa para cair em cima dele, cair no colo dele. Aí mudou o governo, entrou o governo Bolsonaro. A educação ainda está longe de estar onde nós precisamos. Mas não é fácil modificar. Aí entra o problema do Brasil ser um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados com regiões totalmente diferentes. Você criar metodologias de ensino num país desse tamanho não é fácil. Você vai botar o menino da região norte para estudar serra da região sul. Então, isso tudo tem que ser perfeitamente equacionado. E o governo chega com uma proposta de educação bastante diferenciada dos governos anteriores, já que a gente está falando polêmica. Então, tem muitas críticas a essa gestão do Ministério da Educação, por exemplo, e que são propostas diferentes. E o que o senhor espera que possa vir disso aí? O senhor falou que ainda precisa melhorar muito. As pessoas... O governo está se fazendo entender no que ele quer fazer nessa área de educação? É, e a própria educação, ela tem, assim, núcleos muito caracterizados. É o núcleo das escolas superiores, faculdades e universidades. É um núcleo diferenciado, no caso do Brasil, de gente que foi privilegiada por uma série de fatores, e não é privilegiada só financeiramente, mas conseguiu chegar no topo da cadeia educacional. Tem um ensino fundamental, tem um ensino médio, cada um deles com as suas características. Uma coisa que muita gente se queixa, o nosso ensino profissionalizante foi muito descuidado. Nós precisamos mão de obra técnica. Não adianta só doutores, você precisa ter mão de obra técnica para ocupar esse espaço que fica entre o ensino médio e a universidade, que é gente que precisa botar a mão na massa. E nós precisamos evoluir muito nisso aí. O próprio ensino fundamental, esse PISA, ele é voltado para o ensino fundamental. Ora, é de chorar, né? O resultado do PISA é de chorar. E esse último resultado do PISA não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Essa prova do PISA foi feita em 2018. Então, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Mas é lamentável o resultado. Para nós, isso é um susto. Mas vem cá, nós estamos mantendo 200 mil escolas no Brasil, e o resultado do PISA é esse? De jeito nenhum. Nós temos que mudar isso aí. Tem um assunto que se falou muito esse ano, que foi a questão ambiental. E o senhor trabalhou no comando militar da Amazônia, e muito se falou esse ano. A gente acabou de sair de uma COP25, o ministro Ricardo Salles esteve lá. E o Brasil, esse ano, está sendo muito criticado nesse aspecto. O senhor avalia de que forma? Esse governo entra? Deixou a bola cair? Como dizem os críticos ou não? Como é que o senhor avalia isso? O que o Brasil está fazendo nesse ponto? Não, não. Isso aí houve uma deturpação completa do que aconteceu ao longo desse ano. O próprio governo reconhece que poderia ter sido mais eficiente na preservação do meio ambiente. Só que o governo foi acusado de um descuido que não é verdadeiro ao longo do tempo. Nós somos um dos países que mais preservou o seu meio ambiente ao longo do tempo. Nós temos uma região que, sem atenção, é a Amazônia Oriental, que realmente ali houve um desmatamento exagerado. Só que a Amazônia, a Amazônia Legal, são 5 milhões de quilômetros quadrados. Essa área ali que o desmatamento aconteceu em maior intensidade, é uma área de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados. Que, exatamente pela facilidade de tirar as coisas dali, que a Amazônia Ocidental, se pegar o estado do Amazonas, por exemplo, onde não há rodovias, o único transporte é aéreo ou fluvial, é totalmente preservado. Você voa de Tabatinga a Manaus sem enxergar traços do ser humano, se você quiser. Então, é uma área muito preservada, que não tem nenhum outro país no mundo com esse tamanho de área preservada. E aí nós sofremos críticas severas, raivosas, de países que pelaram as suas reservas. E que hoje, cantam marra que são os grandes preservadores da humanidade. Mentira! O nosso coeficiente de preservação é muito maior que o deles. Só que interessa a eles criar essa campanha contra o Brasil e preservar a Amazônia para que eles se aproveitem da Amazônia mais tarde. Isso eu não abro mão dessa opinião. Ademais dessas críticas, o senhor tem notícia de planos que o governo tem para investir? É, o governo já reformulou. Nessa área? Diante do que aconteceu, primeiro que o que aconteceu depois que o governo resolveu entrar de sola no problema, recuou muito o desmatamento. Tivemos aí um desmatamento muito menor do que em outros anos. Mas isso aí mostrou ao governo que nós não podemos nos descuidar, porque essa preservação nos interessa. Não é uma preservação que interessa ao mundo, interessa a nós, mais do que ao mundo. É o que eu sempre digo, a Amazônia brasileira é nossa. Nós temos a responsabilidade e nós sabemos o que temos que fazer. Se não fizermos, é falta de vergonha na cara, que nós sabemos o que temos que fazer. E esse comportamento em relação à Amazônia, independe do comportamento do resto do mundo. Esse comportamento tem que ser uma coisa nossa, iniciativa nossa, e isso vai nos orgulhar no futuro. Não é só a Amazônia que tem que se preservar. Você tem que preservar as praias do Rio de Janeiro, não pode jogar lixo na praia. É uma consciência ambiental que a minha geração, por exemplo, não tinha nenhuma. Ganhamos um pouco ao longo do tempo. Mas você conversa com as crianças de hoje... Já é bem diferente, né? É a mesma coisa de cinto de segurança. Eu sento no carro, tem sempre uma vozinha assim, Vó, cinto de segurança. Antigamente ninguém nem sabia que tinha cinto de segurança. Eu esqueci o cinto, general. Câncer, eu detesto cinto. Mas olha, o que eu estou falando é óbvio, cinto é fundamental. Não é agradável aquele troço no peito, mas é muito necessário, é muito útil e preserva muitas vidas. E eu, então, para encerrar, peço que o senhor fale de uma perspectiva que o senhor vê para o Brasil no ano que vem, depois desse um ano de treino. Como é que vai ser o jogo valendo? O Brasil tem tudo para dar certo. Nós temos uma população fantástica, um povo extremamente realizador, um povo que se orgulha de ser brasileiro. Isso é outra coisa que nós temos que resgatar com urgência, né? Esse sentimento de brasilidade, de patriotismo. Ser patriota não é nada que não envergonhe ninguém, não. Ao contrário, ser patriota é uma virtude fantástica do ser humano. É ter raízes, é gostar da sua pátria, é amar o seu povo, amar a sua história, contar a sua história com laços de verdade, não contar histórias mentirosas para ficar formando corações e mentes totalmente falaciosos. Então, eu tenho certeza que nós temos tudo para chegar lá. E essa é a grande oportunidade. Eu não estou falando pelo presidente Jair Bolsonaro, não. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi escolhido para estar aqui nessa hora. Mas é preciso que a gente tenha consciência. É agora ou talvez nunca mais. Ou nós saímos agora do buraco ou talvez nunca mais. E eu acho que nós temos tudo para sair airosamente desse abismo que nós fomos colocados. Já estamos galgando ali o paredão. E esse ano vai ser um ano de muitas alegrias. Vamos ter muita notícia boa. Um abraço para todos. Foi um prazer muito grande. Tomara. E que a gente dê muita notícia boa também. Que possa voltar aqui com essas notícias boas para vocês. Obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, general, por nos receber. Obrigado. 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 Obrigado.